Eu vou contundir aqui para que ele esconde a cabeça aqui, ó Então eu sei se o cotovelo sei assim, eu não sei como é que eu falei Então eu falo isso aqui, certo? Ele vai esconder a cabeça aqui, é natural Porque ele está com a cotovelada, escondeu Quando ele escondeu a cabeça, após as cotoveladas, pessoal A minha mão vai nascer em calma Esse cotovelo vai no chão e eu vou usar os dois pés para tirar o meu tronco, ó É outra briga, mas eu saí, está agora fechado Essa mão é isométrica o tempo todo, eu não posso tirar a força Não é na mão, é aqui, ó Tá? Ó, é aqui, ó Aqui que a força obteve Porque aqui não tem jeito, o carro não consegue ganhar E aí você vai virar aqui Evidentemente, se ele parar aqui, aí você pode até o mundo Mas no segundo Se ele parar nessa situação, você... Né? Mas mantém a pressão, não alivia Essa pressão tem que estar, tá certo? Mas eu saí dentro da guarda Porque se eu entrar no curso por uma guarda com um cara que é bom de programa palmo Tipo aquele cara que aposentou Que o campeonato deve ser o... Recultor Ficaram lá dentro da guarda do público Vou sair totalmente segurado Eu tenho que estar lá rápido Então eu uso esse expediente para ele esconder a cabeça para o lado Se escondeu, mão é cervical Mão é cervical, né? Mão é cervical, põe no chão, pé E vou saindo E vai agarrar na guarda do perna Então eu uso isso Obrigado.